Aproveite mais Aproveite mais Pense no que não aconteceu Naquele tempo que você perdeu Por não aceitar Você precisa ouvir seus pais agora Abraçá-los agora Enquanto podemos se ver Você precisa amar seu filho agora E não deixe pra outra hora Não espere ele crescer Você tem que aprender que a vida é feita Simplesmente pra viver Simplesmente assim Aproveite mais O tempo que você desprezou Aquele tempo que desperdiçou Aproveite mais Aproveite mais Pense no que já aconteceu Naquele tempo que você perdeu Por não aceitar Lembre-se que tudo aqui é passageiro Não espere o ano inteiro Pra fazer acontecer Lembre-se que nessa vida tudo importa E tem alguém bem nessa hora Com saudades de você Você tem que aprender Você tem que aprender que a vida é feita Simplesmente pra viver Simplesmente assim Simplesmente assim Simplesmente assim